O Número 1 da NETE TIRAR, TIRAR e é só para lhe meter, meter e é só para lhe tirar, TIRAR AI 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 AII Olha aqui baixou a mana, aqui baixou a mana, aqui baixou o mana, che Bola aqui subiu a mana, aqui subiu a mana, che Hã-hã, 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 ih, 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 ih Cava a mescura, e eu moço, só vou furar Faz com esse bt, pois vale a loucura Eu já não paro, che Eu só putaro Vamo lá! Essa moça, ela mata de peito com choco Manda as coisas e bebeu outras coisas Manda as coisas e bebeu muitas coisas Manda as coisas e bebeu muitas coisas Vamo lá! Toma! É só pra lhe meter meter é só pra lhe tirar tirar É só pra lhe meter meter é só pra lhe tirar tirar Mota noxa minha doça Também quero tá com chuchicha Ditox Produções, o blogger das novidades Ditox Produções, o blogger das novidades